HiBitch! Galera, estamos aqui na Tribaltech e vou te falar uma coisa Estou louca de ontem! Beat famosa! Todo mundo conhece e a gente já ouviu 3 HiBitch desde a hora que a gente chegou HiBitch! E de novo aqui no Beach está inaugurando nossa primeira vez na rave Beach Você é a primeira vez que vem na rave? É! Nossa Beat! Você está inaugurando as meninas! 3 cabaça de rave! Vocês vão se perder! Cabaça de rave! Não, já errei! Podia ser pior, podia ser pior! Ela podia ter vindo de salto fino, estava zoada! Ah, você sabe que eu não ia vir né Beat! Oi! Esse é o Civica Coria Diretto da Tribaltech e a gente já está meio que fizido faz horas! Eu estou desde ontem! Foi um puta rolê, mas a gente está dentro da Tribaltech! Uhuuu! Ah, Spoklyn Beach! Oi Beach! Vem aqui ao Ana! Mano, tem 7 pistas dessa parada! Eu estou perdido! Começa a bruxar aí! Tá achando que é pouco? Olha o Fábio! Ei Beach! Esse é o Marcel, do Bion Festival! Está rolando ali atrás! E a 10 de novembro, não! 10 de novembro, Curitiba 14 e 15 em Maringá! Vai ser muuuito legal! Fala aí que vai ser bom! Muito, cara! E o que é isso? Tchau! E o que é isso? Eu tô com a bruxa! E aí, bicho! Linda! Olha aí, está aí curtindo o prog, bicho! E aí, a primeira rave da vida! Ufa, pera! E a primeira foi macibau também, ano passado, gente! E aí, o que que está acontecendo aqui, galera? E a gente está procurando a Alice, mas a gente não está achando a Alice certa. Será que sou eu? Acabamos de achar a Alice. Eu estou atrasado, a gente precisa achar a Alice. Eu acho que a Alice certa sou eu. Será? Você é a Alice? Não, absurdei. Ela é a Alice certa? Você não é a Alice que procuramos. Eu sabia, eu reconheci... Ah, bitch! Ela é a Alice certa. Eu estou a Alice certa sim. Eu estou procurando a Alice certa faz muito tempo, não é ela. Acho que a gente veio no localismo pra ela. Não, eu não vejo vocês caindo no meu lado. Mas eu sempre achei que eu era a Alice certa. Achou errado, por enquanto. Nossa, olha essa parte que eu não sabia que tinha. Nossa, você entrou por aqui, velho. Claro que não. A gente saiu por aqui. Você entrou por aqui, essa idiota. Eu não sei onde eu estou, estão vivendo. Aqui, olha o inferninho que nós estávamos aqui. Ah, mas é um labirinto aqui. Olha aqui que a gente vai achar. Eu acho que talvez a gente já subiu as pistas e já achou. Vai deixar de ser secreta. Eu vou atrás da Inter porque eu não sei onde eu estou. Se liga, menino. Achei uma pista secreta. Nossa, bitch. Olha o quadratinho que é o bagulho, tá ligado? Ah. Olha o quadratinho que é o bagulho, tá ligado? Olha o quadratinho que é o bagulho. Olha o quadratinho que é o bagulho. Se inscreva no canal.